Olá mães e pais de pets, eu sou o Fábio Malaguti e esse é o nosso canal SuperPug Brasil Olá, meu nome é Lucas, sou médico veterinário, sócio-proprietário da clínica Pet Visão e hoje nós vamos abordar o tema sobre ceratite pigmentar provavelmente se você tem um cão da raça Pug, ele deve apresentar algum grau de pigmentação no muro, de ceratite pigmentar e eu vim hoje aqui falar para vocês sobre isso, para a gente se atentar e tentar fazer o melhor para o seu pet e evitar que ele fique sério futuramente a ceratite pigmentar é uma alteração que dá na córnea, onde pigmentos se formam, atrapalhando a visão desse animal essas pigmentações vão tampando toda a superfície da córnea, que deveria ser transparente devido a alguma normalidade dessa região anatômica, dessa região oftalmica é importante o médico veterinário fazer um diagnóstico para saber quais são as causas e tratar seja de forma cirúrgica, seja de forma clínica muitas vezes essa ceratite pigmentar está associada com a normalidade de cílios principalmente o entrópio, que são pelos virados para a região da superfície ocular está relacionado algumas vezes com o cerato conjuntivite seca, conhecida como olho seco ou com a exposição excessiva desses olhos os animais que tem muito para fora e acaba não tendo uma lubrificação correta uma exposição exacerbada dessa superfície ocular então quando se faz o diagnóstico correto e se faz a intervenção seja clínica ou cirúrgica de forma precoce, a gente impede a progressão desses pigmentos e assim evita então que o pet fique cego quais são as raças mais comuns de apresentar essa ceratite pigmentar? a campeã delas é a raça pug, como eu acabei de citar nesse vídeo mas qualquer animal braxefálico, como o shih tzu, o pequinês, o moondog são predispostos a ter isso, justamente pela exposição desses olhos e por anormalidades de sírios e pálpebras que comumente afetam essa raça portanto, se você tem animais dessas raças ou se você tem animais que tem uma exposição excessiva desse olho fique atento, observe se ele realmente tem essas alterações e leve ao médico veterinário o quanto antes se a gente fizer a intervenção correta podemos sim prevenir e evitar que ele fique cego ok? um forte abraço a todos se você gostou desse vídeo e quer compartilhar com outro pai de pet por favor, indique o nosso canal até mais!